Saloia TV Informação Cheira bem Minha senhora Façam um sorriso que é para a TV Saloia Vai esvarei agora O bicho a beber a água Oh bicho Foste apanhado a beber a água É boa Mas isto é um caso raro A água deve ser mesmo muito boa Já que é muito fresquinha Para o bicho estar a beber água Isto tem que ser uma água extraordinária Água boa Esta água nasce Esta água nasce aqui da Serra das Raposeiras Exatamente Agora está combinado Já temos esta madeirinha aí Eu vim fazer aquilo Que diz vizinho a malta Vem fazer uma sarneada Uma sarneada Vem chegar a fazer Estou lá E tem que cuidar Mas fica ou é só água? Está Agora está junto Vem material também Vem material também? Está bem Saloia TV Informação Cheira bem Não vai a dizer que tu um dia foste lá à igreja e peste o vinho ao padre É verdade ou mentira? Olha que eles andam aí É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? A sério? Aquilo sabe a quê? Está a espulha Está a espulha Vai ver Vai ver Vamos lá